Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, trouxe essa pessoinha aqui como você já viu no título aí na capa vai estar me maquiando vou deixar aí um pedacinho pra vocês que já separei as maquiagens eu deixei bastante opção pra ele escolher por ele mesmo ele não sabe muita coisa de maquiagem mas vai tentar não sei nada vídeo, vamos lá primeiro vou pegar uma base mostra pro pessoal uma base e com esse eu passo qual? eu acho essa esponja parece uma coxinha eu acho que não está nem cobrindo uma mochinha o meu garoto está passando não 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 sabe mesmo não vai cair é profissional será será que isso aqui é da sobrancelha não corretivo tá corretivo é pra usar os erros comigo e não é minha sobrancelha vai cair vai cair vai cair vai cair e utilizar utilizar esse pó que pó é é um pó da van da van agora eu vou passar a esse pó translucido hum acho que vai no olho só no olho debaixo do olho agora eu vou passar um pincel fecha o olho vou utilizar o corretivo esse aqui é por olho eu acho tem um olho ali ó será corretivo seria pra corrigir os erros onde tem eu que não tenho esse aqui ó será que pela cor eu tô indo pela pincel pelas cores meu Deus cara deixe eu meu não vai furar meu olho velho não vai deixa o aparelho deixa o aparelho hum agora eu vou passar uma esponja não não ele olha pra mim linda mais pálida do que o não sei não é é pra abrir o olho quando terminar mascara mascara vou passar um o que que é isso cílios passar um cílios agora bonito muito Vou passar isso aqui Esse palito Acabamento Torno o iluminador Isso aí Vou passar brilhante Na em cima do olho Virou o outro lado Vai tirar a minha maquiagem Parecia chiquinha Calma Brilhoso Acima do olho Meu Deus Caiu um piscinho Olha Para combinar Vou passar esse batom Batom roxo Pro Batom líquido profissional Tá borrado Ali no canto Aqui lá em cima Mínima coisa Um mini pincel Meu Deus Que boca preta Um mini pincel Aqui E aqui Alguma coisa vai ficar faltando Que eu não sou Profissional Não estudei para isso Esse branche Da Fenza Vai ficar com a bochecha rosa Brilho, brilho Esse aqui é passado Com o que Fecha a boca Eu estou mostrando As maçãs Fica rosinha Aqui O que tu faz Quando tu sai Vire Seu nariz Ficou meio branco Vou passar um pó Gente Tá bom De ele me maquiar Direto para me sair Agora Meu Deus Oi Não Quase que eu faço O gatinho Desistir Do gato daqui Só eu É isso Gente Qual a nota Que vocês dão Para ele Até que eu achei Mais ou menos Qual a nota Que tu me dá De 0 a 10 De 0 a 10 7 Para mim O gatinho Ficou 10 Nossa Ganhei um 10 Da minha Pequinha Deixem a nota De vocês No comentário O corretivo Ele não espalhou Do olho Não passou Ele soube Passar O iluminador Só aqui Olha Olha O brilho E o blush Ele passou Nas bochechas Porque a sua Tinha falado O 10 O pó Ele passou Na minha cara Inteira Pó banana E não passou Pó banana E o vídeo De hoje É esse Espero que vocês Tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho E se quiser Me seguir lá no Instagram Vou deixar Passar na telinha Tchau Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau